Iniciando a comparação, o iPhone 13 Mini é um smartphone 5G Dual SIM com 13,1 cm de altura, 6,4 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone SE 2 é um aparelho 4G Dual SIM e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 13 Mini tem tela infinita de 5,4 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone SE 2, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 13 Mini, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone SE 2 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 13 Mini foi lançado com o sistema iOS 15 e processador Exa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone SE 2 veio com o iPhone SE 2 veio com o iPhone 13 e processador Exa-Core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 2438, o iPhone 13 Mini tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone SE 2 conta com bateria 1821 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 13 Mini são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica, modo cinema e modo noite e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone SE 2 são a estabilização óptica na câmera traseira, modo retrato e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho